Eu acordei bem cedo hoje e peguei o avião das 6 horas. Estamos aqui em Anápolis, Maryland. Eu recebi um e-mail de um homem um dia desses e ele dizia que o seu irmão havia falecido e que ele havia ficado responsável pelo espólio. Ele tinha uma coleção de carros. É aqui. E hoje viemos ver os carros para ver se podemos ajudá-lo a levar os carros para Portland e vendê-los através da F40 Motorsports ou levá-los para um leilão. Oi, John. Wayne, como vai? Oi, e você? Prazer em te ver. E é aqui que os carros são guardados. Nossa, que lindo. Muito legal mesmo. Meu sobrinho, John Couch, era colecionador de automóveis. Eu acho que ele começou a juntar esses carros há uns 10 anos. E ele gostava dos carros. Eles não ficavam aqui na garagem encostados. Ele andava neles. Nós esperamos achar compradores para esses carros que saibam valorizá-los e que cuidem deles, sabe? E vamos adiante. Esse é um Jaguar especial, um dos preferidos do meu sobrinho. Ele adorava. Esse é um carro muito legal de dirigir. 56 mil quilômetros. O couro todo parece novo. É 64, está dizendo aqui. 64? Eu olhei aqui. Se tivesse aqui aquelas placas de aço inoxidável, ele seria 63. Ah, é, lembrei. O Jaguar 64 é legal, mas foi o ano em que eles forraram o console central. E os carros mais antigos são os que estão dando mais lucro nos leilões. Olha esses faróis cromados. Isso foi feito até 67. Ah, é? Para mim, é isso que faz toda a frente do carro. Esses faróis cobertos. Bem simples, de muito bom gosto. Antes, o Ferrari disse que esse carro era um dos mais lindos que ele havia visto na vida. Eu me lembro. Esse foi o primeiro ano que fizeram esse tipo de abertura? Não, na verdade, em 62 começaram a fazer esse estilo de grade. E nos primeiros carros, os de 61 haviam friso em volta. Não era parte do capô. É verdade. É. O Jaguar vai vender bem, porque é um dos primeiros. Qualquer Jaguar de 67 ou mais antigo vende bem no leilão. E tem um Austin Halley. Que carro lindo. 62, três carburadores. Que belo motor tem esse carro. É impressionante. Esses carros são incríveis. Um ronco lindo. Ah, é verdade. Esse Healy é para quatro pessoas e tem um banco traseiro. Esse modelo não é o mais procurado, mas mesmo assim é um lindo carro. Cores bonitas. A cor branca com rodas cromadas e o acabamento interno em vermelho está muito elegante. Eu acho lindo. Eu também acho. Bonito mesmo. Tanto o Jaguar quanto o Austin Halley estão muito bonitos. Mas na verdade não são um dos modelos mais caros. E esse deve ser 63. Isso mesmo. O Lincoln é um carro incrível. É difícil achar um Lincoln assim tão bem conservado. É muito legal com as portas que abrem ao contrário. O segredo desse carro é a parte hidráulica. A capota e tudo mais é movido por sistemas hidráulicos. Entendi. Pois é, veja só. Ah, aqui abre. É para não pegar na capota. É assim mesmo? Exato. Mas, meu Deus, isso pode dar muito problema. Mas se estiver conservado, é um carro excelente. Você vai gostar do motor. Sim, meu Deus. Isso aqui é muito motor. Qual é a quilometragem que está marcando aí? Dá uma olhada aí, oi. Sim, 19 mil quilômetros. Ah, você está brincando. Pode ter zerado de novo, vai saber. É muito raro achar um Lincoln bom, então. Esse carro deve vender por um preço muito bom. Vamos tentar bolar um plano. Ótimo. Vai ajudar. Depois de olhar a coleção com o John, vou recomendar vender os três carros no leilão Bonans, em Amelia Island, na Flórida. Alguns anos atrás, eu e o meu amigo Ralph compramos um Hot Rod, que originalmente era um Ford, em 1934. Ele é conhecido como Roder Special, porque foi totalmente customizado por um sujeito chamado Robert Roder, entre 1948 e 1953. Em 1959, ele venceu a Autorama Scranton, Pensilvânia. Eu e o Ralph nos divertimos mostrando o carro em sua condição original, e depois fizemos outros planos para ele. Resolvemos restaurar o carro, pintá-lo e devolvê-lo à sua glória original. Nós o pintamos com um lindo vermelho maçã do amor. Pelas fotos que tínhamos, parecia esse tom de vermelho, e por isso, optamos pela cor original. O que nós fizemos foi tirar o motor, refizemos o compartimento do motor e fizemos o motor enquanto estava fora. Colocamos um acabamento interno lindo, em branco, com brilho metalizado. O acabamento interno é da época. Bem devagarzinho. Agora estamos montando novamente o carro restaurado, preparando-o para o Concord Delegance, em Amelia Island. Colocando o estepe e o protetor, a traseira está pronta. Todo ano, Bill Warner faz uma ótima seleção de categorias no Concord de Amelia Island. E neste ano, o tema é Hot Rods Costa Leste contra os da Costa Oeste. E ele me ligou e perguntou, você tem algum Hot Rod da Costa Leste que queira expor? Então nós vamos representar a Costa Leste. Vai ficar ótimo. E espero que seja bem recebido. Nunca se sabe. Não estamos pensando no troféu, mas seria bacana ver as pessoas reconhecendo o carro como um Hot Rod lindíssimo. Podemos pôr a capota de volta. Deve ser fácil. Fica atento com o parafuso aí. Tem que vir um pouco mais pra cá. Muito bem, espera. Vamos ver. Vamos olhar e pensar. Esse aqui está bem alinhado também. É, mas Craig, isso foi feito a partir de um Dodge Coupé, quero dizer. É, dá pra jogar um gato aí dentro. É. Que estranho. Eu não me lembro de ser assim tão ruim, mas devia ser. Acho que vamos levar sem a capota. Por mim, tudo bem. Vamos tirar. Coloca a capota ali, vai. Alô? O telefone toque é o Rolf. Ele quer saber o progresso do Hot Rod. Estou pensando em largar a capota e expor sem a capota. Pode tirar. Tá tudo bonito? Não? Não, tudo certo. Fica muito lindo sem a capota, porque dá pra ver o acabamento interno. Certo, ótimo. Tchau. Tchau, tchau. E aí